Vamos lá turma, turma do nono ano Mais exemplos de aplicação de equação do segundo grau Aqui outro exemplo aqui Uma questão, a temperatura de 6 graus Celsius De um forno é regulada de modo que varie com o tempo O tempo t em minutos De acordo com a lei de formação Aqui a lei de formação Com o tempo maior ou igual a zero E menor ou igual a 30 minutos Então verificar em que instante A temperatura atinge 200 graus Uma temperatura bem quente mesmo Tendo a lei de formação C é grau Celsius No caso aqui Quando esse C em grau Celsius atinge 200 graus É para descobrir em que instante Instante é o tempo Então vamos verificar que tempo é esse Isolando o tempo Substituindo 200 aqui na nossa lei de formação Onde nós temos que ser Será igual a 200 Agora só repetir a lei de formação 150 menos 0,25 Vezes o tempo Vezes o tempo ao quadrado Mais 7,5 Vezes o tempo E aí agora Isolar o tempo Já foi substituído aqui 200 graus O que tempo é esse? Quantos minutos Esse tempo pode atingir 200 graus? Foi substituir a temperatura Substituir e trocar O C por 200 Repetir a lei de formação E aí resolver a equação Achando o instante Que é o tempo Então vamos isolar o T Aqui está me parecendo Uma equação de segundo grau Ok? O T ao quadrado Tempo 2 Continuando aqui agora Vamos fazer uma organização aqui Pegar esse 200 Passar para dentro da igualdade Deixando o zero E como ele é positivo Ele vai lá Negativo Porque retira 200 de um lado Tem que retirar 200 do outro Então só organizando aqui Eu vou deixar aqui agora 150 Menos 200 Por que o 200 passou negativo Menos 0,25T Ao quadrado Mais 7,5 Vezes T Tudo isso Que é igual a zero Então pode ser igual a zero Aqui Eu posso elevar esse zero Lá para o outro lado Só organizando aqui Isso aqui não altera em nada Mesmo que o 200 passou para dentro Ele passou Subtraindo Fazendo uma organização aqui Deixando esse poema de dois Primeiro Depois esse poema de um E o coeficiente ser Assim Menos 0,25 Vezes O T ao quadrado Fazendo aquela organização Mais 7,5T Agora Imagina isso aqui Já resolvendo Uma dívida de 200 Terando 150 Então vai ficar devendo 50 Igual a zero Ficou uma equação Do segundo grau Para quem não tem Costumo de trabalhar A equação do segundo grau Com números decimais Está se deparando Com uma equação Do segundo grau Com números decimais Mas observe 0,25 Se eu dividir Por mais 0,25 Cancela E 7,5 Se eu dividir por 0,25 Encontra um número natural Que 50 Também dá para dividir Por 0,25 Fazendo isso Fica uma equação Do segundo grau Mais bonitinha Arrumadinha Vamos lá Vamos dividir Toda a equação Por 0,25 Para que professor? Porque Até porque Vai tirar Esse número decimal Aqui Do coeficiente A Também do coeficiente B E o C Vai simplificar Simplificando a equação Arrumando o máximo possível Então vamos fazer O rascunho 0,25 Dividido por 0,25 Cancela Porque 0,5 O número dividido Por ele mesmo Não é igual a 1 E como aqui é negativo Aqui é um número positivo Ó Então ele vai ficar Sinal diferente aqui Então dividido por número Por 0,25 Dividido por negativo Aqui ó Para poder isolar Negativo vezes negativo Dá um número positivo Pronto Então aqui vai ficar só O T ao quadrado Mais Ó O positivo vezes negativo Vai ficar negativo Tem que tomar cuidado com isso Pegar aqui ó Fazer mais coisa 7,5 Dividido Por 0,25 Professor Observe o sinal O 7,5 O 7,5 é positivo O 0,25 é negativo Sinais diferentes Na multiplicação Ó Multiplica Um positivo Vezes um negativo Isso é igual ó Negativo Porque eu já estou colocando O sinal aqui Esse primeiro ó Foram sinais iguais Por isso que ele ficou positivo Então vamos fazer Nossa conta aqui Resolvendo-se uma equação Do segundo grau Primeiro eu estou simplificando Ó Divisão De números decimais Para eliminar vírgula Se eu multiplicar por 10 aqui Ó Vígula vai para cá Aqui eu tenho que multiplicar por 100 Porque tem duas casas decimais Aqui também tem que ser por 100 Ó O dividendo Isso vai ficar ó Duas casas decimais Vai ficar 750 Dividido Por 25 Aí resolvendo Isso aqui ó 75 Dividido por 25 Dá 3 3 vezes 25 Dá 75 Subtraindo Fica 0 0 do dividendo Coloca lá no quociente Então deu 30 30 vezes quem? Vezes o T Já está ficando mais arrumado Já tirou O decimado aqui Já tirou o decimado Do quociente B Agora O quociente C É negativo Vezes o negativo Vai ficar positivo 50 Dividido por 0,25 Fazendo um rascunhozinho aqui 50 Dividido por 0,25 Para eliminar O decimal Vou multiplicar por 100 Em ambos os lados Professor Por que está escolhendo 100? Porque o Né? 25 centésimo Quando se multiplica por 100 Vai ficar o 25 Número natural Então 50 vezes 100 Vai dar 5 mil Dividido Por 25 50 dividido por 25 Vai dar 2 vezes 50 2 vezes 25 Dá 50 Retirando 50 Fica 0 Aí pega o 2 0 do dividendo Vai lá pro quociente 200 200 Igual a 0 Pronto Ficou uma equação Do segundo grau Com números naturais Fica mais arrumado Até melhor pra resolver Do que com números decimais Vou apagar aquele rascunho Pra gente resolver Começar a equação Quem é o coeficiente A? Né? O A É igual a 1 1T ao quadrado O coeficiente B É menos 30 E o coeficiente C Igual A 200 Temos o coeficiente A O B E o C Aqui você escolhe Se resolve o som do produto Ou Por basta, né? A fórmula resolutiva De segundo grau Eu vou resolver Pela fórmula resolutiva De segundo grau Primeiro eu vou achar O delta Pra saber se ele vai ter Vai ser maior ou menor De zero Delta será igual B ao quadrado Menos 4 A C Professor, eu tenho o B Que é menos 30 Está elevado ao quadrado Menos 4 vezes o valor de A Que é 1 Vezes o valor de C Que é 200 Aqui a gente já acha o valor de delta Saber se é positivo ou negativo 30 ao quadrado 30 vezes 30 Dá 900, né? 3 vezes 3, 9 Coloco o zero de cada um Menos 4 vezes 1 4 vezes 2, 8 Coloco os dois zeros lá 800 Então esse valor de delta Será igual 900 Tirando 800 Fica 100 Então tem o valor de delta Agora eu já posso ir pra Forma resolutiva Onde O X Será igual Menos O B Mais ou menos Raiz de delta Tudo isso dividido por duas vezes O valor de A Aí é só substituir agora O delta sabendo que é 100 A raiz de 100 Que é o número multiplicado por ele mesmo Vai dar 10 Resolvendo aqui vai ser X Será igual Menos O valor de B B também é negativo Menos Vezes o menos Dá mais Então 30 Já estão colocando direto Porque é menos B Vezes O 30 Mais ou menos Professor Resolva direto Aí sabendo que é raiz de delta Delta é raiz de 100 Fazer um rascunho aqui Pra mim Porque o espaço está pequeno Raiz De 100 Isso é igual A 10 Porque 10 vezes 10 dá 100 Já colocando 10 Tudo isso dividido por 2 vezes O valor de A Que é 1 é 2 A partir daqui Eu já posso tirar as duas soluções 30 mais 10 Por 2 30 mais 10 Dá 40 Dividido por 2 Então esse X1 Será igual a 20 E 30 menos 10 Dá 20 Dividido por 2 30 menos 10 Dá 20 Dividido por 2 Dá 10 Então eu tenho 2 Então eu tenho 2 tempos Tem o tempo com 10 minutos E o tempo com 20 minutos Chega uma temperatura De 200 graus Certo? Então procurando aqui em instante Estante é o tempo Que a temperatura atinge 200 graus Com 10 e com 20 minutos Ela atinge 200 graus